O Teatro Municipal de São Paulo me convidou para a abertura da temporada do balé da cidade de São Paulo. Aí eu saí correndo porque essa programação eu não poderia perder. Com a apresentação de 68 em Axis Atlas, assinado pelo Alejandro Armed e variação de Davi Pontes. Nada, gente. Nadinha mesmo ia me impedir de ver essa lindeza toda. Ah, e essa aqui é a escada mais fotografada da cidade. Corri tanto que cheguei e nem tinha começado. Esse aqui é o Davi Pontes. Gato, né? Ai, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Não se esqueçam de desligar os celulares e demais aparelhos sonoros. Obrigada. Gente, não pode usar o celular dentro do municipal. Aí eu liguei para um contato pedindo umas imagens para poder mostrar para vocês. Spoiler. Tem nudes. Na obra do Alejandro Armed, inspirada pela partitura do grande John Cage, a coreografia tem seis momentos e a gente...